Se cantar cai é muito cantinho, se não cantar não vai ser aprovado não. Se ele me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, que um nasceu pra sofrer, enquanto o outro vive. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, ou pelo menos vir achar, razão para viver. E ter, na vida algum motivo pra sonhar, e ter o sonho todo azul, azul da dor do mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, que um nasceu pra sofrer, enquanto o outro vive. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, ou pelo menos vir achar, razão para viver. Porque, tem, na vida algum motivo pra sonhar, e ter o sonho todo azul, azul da dor do mar. 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 Gente, esse menino tem que ir pro The Voice. Correndo, urgente. Eu sou grato, eu sou grato O rei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada O rei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou O rei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada O rei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Pra onde tem a som, é pra lá que eu vou